A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos, irmãos e irmãs, bem-vindos ao programa Momento de Santidade. Eu sou o pastor William Nelson e hoje eu venho aqui transmitir uma palavra de Deus para todos vocês. E eu diria, pare para ouvi-la, você sem nenhuma dúvida vai precisar disso num futuro inevitável. Então, aproveitando e agradecido ao gáudio da tua atenção, eu quero começar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, no versículo 30, que diz o seguinte. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Versículo 31. Por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Este varão que o versículo fala é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo. Atos 2, versículo 32, fala que Deus o ressuscitou. Bem, o texto que eu li é uma pregação do apóstolo Paulo em Atenas e ele pregava para as pessoas ali, muitos religiosos. Aliás, ali em Atenas, aquele povo era extremamente religioso. Eles adoravam qualquer coisa que estivesse acobertada pelo espetáculo da religião. Qualquer coisa que estivesse a pompa de religião, eles estavam aptos, prontos, inclinados a adorar. Era um povo muito dado à religião. E Paulo, diante disso, disse para eles, eu trago algo novo para vocês. Já que vocês gostam tanto de religião, eu vi que vocês são muito dados, em tudo, aliás, vocês são dados à religião. Eu trago uma coisa nova para vocês. Inclusive, lá em Atenas, tinha um altar, estava escrito, ao Deus desconhecido. Até aquilo que eles não conheciam, eles adoravam. Então, Paulo, aproveitando-se disso, ele diz, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou toda a humanidade a partir de Adão ou em Adão, esse Deus que criou todas as coisas é o Deus desconhecido e é dele que eu quero falar. E esse Deus, ele requer, apesar de ele não levar em consideração o tempo de desconhecimento de vocês, porque Deus não condena aquilo que você não conhece, ele não leva em consideração o tempo da ignorância de vocês. Ou seja, Deus, esse Deus criador de todas as coisas, ele não culpa vocês. Mas, a partir daqui, ele requer que todos os homens, homem aqui é gênero humano, ele requer que todos os homens, em toda parte, se arrependam. E aí você já percebeu, não é? Que eu vou falar de arrependimento. Deus requer agora que todos, sem exceção, se arrependam. Aí você pode dizer, do que eu tenho que me arrepender, rapaz? A lista é bem grande. Se você olhar para a tua consciência, você vai achar uma lista enorme de coisas que você precisa se arrepender. Vou te dar só uma. Vou resumir tudo. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos, todos nós, pecamos e estamos separados de Deus. Então, todos nós somos pecadores. E o pecado nos afasta de Deus. Então, para nos achegarmos a Deus, de novo, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O que é, então, arrependimento? Eu diria que mudança de mente. Você já reparou que todos nós somos donos da verdade? Todos nós nos estribamos em cima do que sabemos e defendemos com unhas e dentes como se aquilo fosse a nossa verdade absoluta. Cada um tem uma Bíblia escrita para si. Interpreta do jeito que acha melhor para si. E arrependimento é uma mudança de mente. Você não é dono da verdade. Eu também não. A verdade absoluta é a palavra de Deus. E eu digo absoluta e eu reafirmo é a verdade absoluta. A Bíblia diz que tudo vai passar. Tudo. Céu, terra, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não passará. Porque ela é a verdade absoluta. A nossa verdade, ela não é segura. Nós não podemos nos estribar em cima das nossas razões. Você já perdeu amigos, já perdeu parentes, familiares, bem próximos, por causa das suas razões. E no arrependimento nós mudamos essa mentalidade. Nós paramos de pensar que nós é que sabemos das coisas. O uniciente aqui é Deus, não nós. A gente não pode comentar nada na rede social, por exemplo, porque as pessoas xingam a gente aqui. Cada um tem uma verdade. Eles rebatem a verdade da palavra de Deus que a gente fala numa rede social, por exemplo. Se bem que a internet você pode dizer o que quiser também. Agora nem tanto, né? Agora nem tanto, porque você pode... A polícia federal pode bater na tua casa às cinco e meia da manhã, mandado por um juiz. Mas esse não é o tema. E se eu entrar nesse tema, eu vou me irritar demais. Então vamos voltar aqui. Deus requer que todos se arrependam. E arrependimento é mudança de mente. É mudança de caminho. Se você olhar, de repente, os caminhos pelos quais você está andando, eles não são tão bons assim. Arrependimento é mudança de caminho. Deus requer que os homens se envergonhem das suas tolices. Porque muitos ou muitas das bases que nós temos, das quais ficamos estribados como se fosse a verdade, é uma tolice nossa. Não tem sentido. Não tem base. É uma coisa da nossa cabeça. Deus requer que a gente se arrependa. Arrependimento é deixar os nossos ídolos. Deixar os nossos ídolos. E eu diria aqui que muitas vezes o nosso maior ídolo é nós mesmos. De repente, o teu maior ídolos é você mesmo. Porque você adora tudo o que vem de você. Você não aceita nada que venha de fora. Você não aceita nem o que vem de dentro da palavra de Deus, que é uma inspiração divina. É Deus falando. É Deus falando. Você adora o que você acha correto. Aquilo que você gosta. Então, aqui você é o teu próprio ídolo. Não vou nem citar ídolos externos. Mas você mesmo é o seu ídolo. E Deus requer que a gente se arrependa destas coisas e se volte para Deus. E por que eu tenho que me voltar para Deus? Rapaz, por uma coisa inevitável. Porque o versículo 31 de Atos 17 diz que haverá um dia de juízo. Olha, por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Ele será o juiz. Haverá um dia de juízo. E por causa disto é que nós precisamos nos arrepender agora. Porque daquele dia, ninguém vai escapar. Não haverá exceções. Aqui, na nossa sociedade, tem muito disso, né? Tem aquele que comete o crime, mas por causa da posição que ocupa, ele escapa da condenação. Tem aquele que é corrupto, que desvia verba pública, por exemplo. Mas por causa da posição que ele exerce, então ele escapa da condenação. A justiça aqui não é assim tão certa, a impressão que me dá. Então aqui há exceções. O que não deve é culpado, é condenado. E o que deve, então, escapa ileso. De repente compra, ele tem muito dinheiro. Ele exerce uma posição elevada financeiramente. E ele escapa da condenação. Você paga uma fiança, por exemplo, e você não fica preso. E às vezes cometeu uma coisa grave. Não é? Injustiçou severamente alguém ou uma família toda. Aqui tem muitas exceções. Essas coisas que acontecem aqui na nossa sociedade, elas são repugnantes. Elas são revoltantes. Às vezes. Às vezes. Não é? Mas estou falando disso? Não estou criticando isso? Porque eu não sou juiz de ninguém? Só estou fazendo uma comparação. Que aqui há exceções. E as pessoas estão acostumadas a escaparem, a se safarem das consequências dos seus atos aqui. Mas naquele dia de juízo, ninguém vai escapar. Ali não vai dar de fazer o chamado jeitinho brasileiro. Ali não haverá jeitinho brasileiro. Ali não haverá justificativa. Você não vai poder chegar diante de Deus, dizendo, mas senhor, eu não sabia disso. Mas senhor, a culpa não foi minha. Diante do juízo, você só estará presente para receber sentença. Não haverá julgamento ali. Não haverá defesa, acusação, defesa, como aquele filme que você viu, Alto da Compadecida. Não haverá aquilo. Aquilo é uma ilusão. No dia do juízo, você se apresentará para receber a tua sentença. Porque tudo já foi decidido enquanto você estava aqui, vivinho. É agora que você precisa se arrepender. Não naquele dia. Naquele dia será tarde demais. Daquele dia de juízo, ninguém vai escapar. Não se arrepender agora é assinar a sentença da própria condenação. Você tem esse direito. Você não é obrigado a crer no que eu estou falando da Bíblia. Não é. Você é livre para escolher. Mas eu garanto para você que o teu não arrependimento agora é a assinatura da tua própria sentença de condenação eterna. Tem um versículo de João, capítulo 3, verso 17. E eu quero te perguntar. Deus teria motivos suficientes para destruir esse mundo hoje? Haveria razões suficientes? A iniquidade de hoje seria suficiente? O pecado todo praticado hoje seria suficiente para Deus destruir esse mundo? Quero lembrá-lo de que ele já fez isso uma vez. O pecado, as pessoas eram tão más, tão corruptas, que Deus disse, estou arrependido de criar essa gente. Vou acabar com todos. E ele acabou. Ele só poupou Noé, a esposa de Noé, Sem, Cam e Jafé, os três filhos de Noé. E as três noras, as esposas dos filhos de Noé. Porque Noé temia a Deus. Mas Deus não poupou mais ninguém. Os pôs dentro da arca, fechou por fora e cobriu o mundo de água. A ciência prova que nos mais altos picos já foi mar um dia. Claro, Deus encheu esse mundo de água. Então Deus já destruiu a humanidade uma vez. Ele teria motivos hoje para fazer de novo? Sim, todos os motivos. Todos. Mas veja o que Deus fez. João 3,17, a Bíblia diz que Deus enviou Jesus não para destruir o mundo, não para condenar o mundo, mesmo ele tendo motivos. Todos pecaram e se separaram dele. Mesmo tendo todos esses motivos, Deus enviou Jesus não para condenar. Não para te condenar, para te acusar, para te destruir, para te lançar no inferno para que você sofresse eternamente. Ele enviou Jesus, para salvar o mundo dos seus pecados. A mão de Deus está estendida para te acusar, para te acusar, para te acusar, para te acusar. O dedo de Deus não está apontado para te condenar. Ao contrário, Jesus diz, Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus diz assim, Venha a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, você que quer morrer porque a vida não tem mais nenhum sentido para você, Jesus diz, venha a mim, eu aliviarei o teu fardo. Deus tendo todos os motivos para destruir essa sociedade mundial hoje, por conta dos seus terríveis pecados, ele não fez isso, ele enviou Jesus aqui para salvar o mundo dos seus pecados. E a Bíblia diz também, Romanos 8, verso 1, que aquele que entende isso, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que recebe o sacrifício que Jesus fez para salvá-lo, agora então ele está em Cristo. E agora que ele está em Cristo, agora que ele crê em Cristo, como aquele que veio para salvá-lo, aquele que veio para pagar a sua dívida, porque foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não morreu por ser um rebelde judeu, Jesus não morreu porque fez um levante, como tantos levantes foram feitos naqueles dias de judeus insatisfeitos com o Império Romano que os escravizava. Jesus não foi um revolucionário que liderou o movimento de rebelião contra o Império Romano, não. Jesus se entregou como sacrifício a Deus para pagar nossa conta. E agora então, que nós cremos em Cristo, entendemos isso, aceitamos isso, então agora nós estamos em Cristo. E agora para aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. Diante do arrependimento dele, ele é nova criatura. As coisas velhas, aquela forma antiga de pensar, aquela mente carnal, aquela mente ímpia, aquela mente maliciosa, aquele caminho torto que a gente andava, as nossas tolices, nossos ídolos, enfim, agora que nos arrependemos disso tudo, somos nova criatura. E agora, para aquele que está em Cristo, não há mais nenhuma condenação. Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, para aqueles que estão em Cristo, que não vivem mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus, nenhuma condenação há. Agora, então, você não será mais condenado naquele dia que eu estava te falando, de juízo que você vai comparecer. Não entre nessa história de que a vida acaba aqui, não. Não, aqui ela dura 70 anos, 80, 90, tem gente que chega a 100 anos, e depois tudo acaba. Não, senhor. Depois desta morte aqui, a Bíblia diz que só resta o juízo. Opa! Então, se ainda há um juízo, quer dizer que a coisa vai continuar, exatamente, e vai continuar para todo o sempre. Para todo o sempre. Então, diante disso, sabendo que vai haver um dia de juízo, e você vai se apresentar a Deus para receber a tua sentença, você precisa se arrepender agora. Por quê? Porque só o teu arrependimento dos teus pecados agora é o único jeito de fazer com que naquele dia de juízo o juiz esteja a teu favor. O nosso arrependimento agora nos coloca em condição de, naquele dia de juízo, termos a Cristo que será o juiz a nosso favor. E tem uma palavra que ele vai dizer o seguinte, Então, se arrependa hoje, agora, nesse tempo, porque amanhã, meu querido, você não sabe se vai estar vivo. Não sabemos se teremos outra oportunidade. Se arrependa agora, para que no dia do juízo, Jesus Cristo, o juiz que julgará toda a humanidade, esteja a teu favor e não contra você. Vou orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que morreu no nosso lugar, que desceu a este mundo para ser oferecido como sacrifício no nosso lugar, para pagar nossa conta de pecados, para nos colocar em comunhão contigo outra vez. No nome dele eu oro por estes que me ouvem agora. Estenda a tua mão para salvá-los. Acode-os agora, nesse tempo oportuno de arrependimento. Deus, conceda-lhes a oportunidade de se arrependerem, para que no dia do juízo, o Senhor possa sentenciá-los à vida eterna no paraíso, juntamente contigo. E não para a condenação eterna, onde haverá choro e ranger de dentes para sempre. Tenha misericórdia de todos nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, foi um prazer comunicar a palavra de Deus com todos vocês. Nós estamos ali na Casa do Pai, no bairro São Cristóvão, uma quadra acima da UPA, Ministério Casa do Pai. Eu convido você para que venha estar conosco, com a sua família. Nós temos duas reuniões públicas na semana, quarta-feira, às 20 horas, e domingo, às 19 horas. Será um prazer recebê-los. Que Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fica com Deus. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas Só Ele é Deus sobre a terra e o céu Ele é grande Ele é bom e fiel Ele me deu todo o amor do céu tão divino Seu Filho Jesus que naquela cruz mudou meu destino Quando eu pensei Quando eu pensei em estar só Não estava Porque o meu Deus Me acompanhava Ele é O que eu preciso Todos os dias Ele é a verdade Estou seguro Pois Ele não muda Não tem variação Esse é o Deus que eu tenho comigo No meu coração Eu sirvo um Deus Que faz milagres Todo dia Ele é o Deus Que faz sinais E maravilhas Só Ele é Deus Sobre a terra E o céu Ele é grande Ele é bom E fiel Ele me deu Todo o amor do céu Tão divino Seu Filho Jesus Que naquela cruz Que naquela cruz Mudou meu destino Quando eu pensei Estar só Não estava Porque o meu Deus Me acompanhava Ele é O que eu preciso Todos os dias Ele é Ele é a verdade Estou seguro Pois Ele não muda Não tem variação Esse é o Deus Que eu tenho comigo No meu coração Quando eu pensei Estar só Não estava Porque o meu Deus Me acompanhou